Olha, acontece até hoje o período de renovação de matrículas para alunos do ensino fundamental na Rede Municipal de Educação de Teresina. O procedimento é presencial. Saiba como fazer. A Tainara está renovando a matrícula do filho que estuda na Escola Municipal Parque Piauí. Um processo simples, feito na própria unidade de ensino. Simples, rápido. Até para quem está ocupado, tem trabalho e tudo em seguida, tem que sair para trabalhar. Bem fácil, é bem rápido. É uma burocracia bem rápida. Não tem muito o que reclamar, não tem nada. Os dois já fiz toda a renovação deles. Ela já vai ser o terceiro ano dela aqui e o segundo ano dele. Garantiu então as duas vagas, está tranquilo. Está ótimo. Tenho todo o apoio também, porque a gente recebeu o diagnóstico e a escola eu fico muito feliz, porque a escola é muito inclusiva. O prazo para a renovação de matrículas para o ano letivo de 2025 na Rede Municipal termina nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. O processo é feito de modo presencial, por um responsável pelo aluno. Na escola do Parque Piauí, mais de 400 alunos estão renovando as matrículas. Atenção à documentação exigida, carteira de identidade e CPF do aluno e do responsável, comprovante de endereço do responsável e contatos atualizados do responsável pelo estudante. São esses os principais documentos. Se recebe algum benefício a cópia do cartão, são esses documentos que a gente exige, mas o pai tem que vir pessoalmente. Nesta segunda fase, a renovação é para alunos do ensino fundamental, até o nono ano, e educação de jovens e adultos para o primeiro semestre de 2025. Em Teresina, 321 escolas estão realizando a renovação das matrículas e quase 91 mil alunos passam por esse processo na capital. E após este período, serão disponibilizadas novas vagas para estudantes que desejam ingressar na rede municipal de ensino. A demanda maior da rede municipal é justamente as demandas de educação infantil, principalmente maternalzinho 1 e maternalzinho 2. E com isso nós estamos inaugurando aí três centros municipais, o centro municipal do bairro Eduardo Costa, o centro municipal do Primavera Leste. E estamos fazendo também, vamos entregar a ampliação e reforma do CEMEI Louvor e Vida ali na Vila Cristalina, que é a região norte de Teresina. E vamos inaugurar dia 20 de dezembro também a grande escola 15 de outubro, prefeito Firmino Filho. A Liliane, mãe do Gabriel, se emociona ao falar do filho, que é aluno da rede municipal de ensino. A formatura do Gabriel no ProERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, encheu os olhinhos da mamãe de lágrimas. E a matrícula dele para o próximo ano já está garantida. Tudo que ele passou nas aulas eu também já passei. Desculpa. Quando eu vim renovar a matrícula dele na segunda, recebi só elogios dele da professora, que ele é o número um em matemática na turma. Ali durante a formatura, você se emocionou também? Cantei até a música, que eu até sabia.